Eu acredito que não existe outro caminho para a sua independência financeira que não passe pela educação. Por isso, a minha mentoria facilita os caminhos de quem está buscando a independência financeira, porque ela tem isso aqui dentro dela. Começa pelo módulo 1 básico, para você organizar as suas finanças, onde tem planilhas e ferramentas como essa daqui, que você consegue projetar a necessidade de retorno que você precisa para a sua carteira e em quanto tempo você vai atingir, se você precisa ou não aumentar os seus aportes e várias técnicas para que isso aconteça. Já o módulo 2, eu falo de economia, indicadores e um monte de coisa importante que vai mexer com o seu bolso. Tem uma parte básica e uma parte avançada, porque eu falo de coisas um pouco mais avançadas para aqueles que têm vontade até de serem profissionais. Já no módulo 3, também dividido em parte básica e avançada, eu falo na parte básica de coisas mais matemáticas, como comprar, alugar e um monte de outras coisas. Se é melhor fazer um investimento ou comprar um imóvel financiado, tem as contas para que você saiba tudo isso. E, claro, tem uma parte avançada de uma matemática, de estatística, que servem para quem vai fazer prova, para a certificação, mas também dão uma visão mais aprofundada sobre tudo o que acontece com o seu dinheiro, na economia, com o retorno que você tem ou que você espera dos investimentos, dos seus ativos. A aula de TIR e VPL mostra que, na maioria das vezes, comprar imóvel é uma furada, não vale a pena, não dá o retorno, porque a taxa média de atratividade acaba sendo maior na renda fixa do que em um imóvel, mas isso tem a matemática explicando. Lá no módulo 4, sobre mercado financeiro, eu explico vários tipos de mercado. Já o módulo 5 é de renda fixa, para que você saiba exatamente quais as características, como é que funciona a renda fixa. Inclusive, eu monto a carteira de renda fixa com os meus alunos, para que eles possam ter a renda fixa como uma das opções para o atingimento da independência financeira. No módulo 6, renda variável, aí eu explico o que é renda variável, como é que ela funciona, as bases, ações, ETFs, fundos imobiliários, como é que isso acontece, como é que você negocia. Tem uma parte básica e também uma parte avançada, para falar de lei, de IPO, de split, implite, leilão, book, ordem, como é que coloca a subscrição, stock picking, factory invest, e um monte de outras coisas. Já no módulo 7, eu falo de fundos abertos e previdência privada, inclusive monto carteira de fundos abertos, para que os alunos saibam como filtrar, como escolher e como montar uma carteira, e a gente monta junto carteira de previdência e de fundos abertos. Já no módulo 8, ele é dedicado a fundos imobiliários, como se fosse um curso só de fundos imobiliários. E aí eu explico todas as questões sobre fundos imobiliários, faço valuation de fundos imobiliários, que é a definição de valor para fundos de tijolo, fundos de papel, monto uma carteira de fundos imobiliários, tanto de papel quanto de tijolo, para os meus alunos, e faço a recomendação dessa carteira, porque como eu sou o analista CNPI, eu posso fazer a recomendação para que os alunos tenham essa opção para criar uma carteira de fundos imobiliários e ter renda mensal. Já no módulo 9, eu falo de análise fundamentalista, os setores que tem na Bolsa de Valores, cíclico e não cíclico, empresas, valuation, múltiplos, métodos de valuation e uma série de coisas. E nessa parte também tem. Essa aqui que é a minha classificação de empresas cíclicas e não cíclicas e qual é o ciclo. Pego todas as empresas que tem na Bolsa de Valores e classifico e dou isso aos meus alunos para que eles saibam como montar uma carteira pensando nos ciclos econômicos, pensando no ciclo que cada empresa provoca. Isso é algo que eu nunca fiz em nenhum outro curso. Só a mentoria dispõe dessas planilhas, dessas ferramentas. E a maioria das coisas que eu expliquei até aqui, eu não fiz em nenhum outro curso. É tudo novo, feito pela primeira vez. E essa parte de classificação de setores também está no meu monitor de valuation, que foi ampliado e atualizado com novos indicadores. Eu já tinha trabalhado alguma coisa em outros cursos, mas essa é uma versão ampliada que inclui também essa visão sobre cíclico e não cíclico na montagem da carteira, no monitor, além de usar outros indicadores. Então é um monitor completamente novo para os alunos da mentoria. E aí também tem a parte avançada lá no módulo 9, os indicadores e um monte de coisa, métodos de valuation. E ainda tem o módulo bônus dado pelo meu amigo Giacomo Diniz, que é o curso que ele faz lá na Upmec para quem já é analista CNPI. Então tem um bônus, mais de 30 aulas só de fluxo de caixa descontado, que é o método mais difícil, mais cabeludo. Tem lá tudo que é dado para quem já é analista. Então se você quiser aprofundar de verdade no seu conhecimento, mesmo que você esteja partindo do básico, eu vou ensinando do básico, depois o avançado, e tem um super avançado lá para quem quiser se dedicar ao fluxo de caixa descontado. Também tem o módulo bônus só para isso. Inclusive tem até o uso do chat GPT, criando um agente para responder. Isso está lá dentro do módulo bônus, respondendo sobre valuation, está lá dentro do módulo bônus. Vale a pena assistir. Depois eu tenho o módulo 10 com análise técnica, começando do básico da análise técnica e aprofundando. Nesse módulo eu faço a montagem de carteira de ações, pensando a análise fundamentalista com análise técnica, juntando as duas coisas para que os alunos possam montar a sua primeira carteira ou melhorar a sua carteira de ações. Como analista CNPI eu posso fazer as recomendações. Mas depois tem a parte avançada, falando dos gráficos, dos movimentos, dos quedos, dos tipos de gráficos e um monte de outras coisas, indicadores. Depois a gente tem o módulo 11 que é o módulo de trade, onde eu falo de risco, de retorno, uma série de estratégias de trades, do setup do Mira, de trade system, de um monte de coisa que inclusive é matéria de prova para analistas CNPI tem aqui tudo no módulo 11. O módulo 12 é dedicado aos mini-contratos de dólar e de índice, tem aula ao vivo, mostrando operação e também a proteção de carteira com mini-contratos que é uma ferramenta excelente para a proteção de carteira, é próprio e foi desenvolvido para isso. Já no módulo 13 a gente fala sobre opções. A gente mergulha no universo das opções partindo do básico e indo até o avançado, fala das opções, fala das estruturas, das operações e nesse módulo tem uma surpresa que os alunos ficaram maravilhados. A primeira vez que eu faço isso e é uma exclusividade só da mentoria, que é esse o meu mapa mental das opções, onde você olha assim, o que eu acho? Ah, eu acho que o ativo vai subir, qual a operação que eu faço? Ah, só eu vou comprar uma call. Qual o risco que eu tenho? Qual a garantia? Qual o retorno? O que vai acontecer no vencimento? Tudo das operações ensinadas em aula tem aqui um mapa para que os alunos possam navegar se o ativo vai ficar de lado, se o ativo vai cair, se eu quero uma operação para o mercado mais explosivo, o mercado lateral, se eu quero fazer uma operação de proteção da minha carteira ou das minhas ações. Está tudo aqui resumido e os alunos conseguem ir navegando de acordo com o que vai direcionando a análise e eu já vou apontando tudo o que vai acontecer. É a melhor maneira para aprender sobre opções. Eu mentorei o único curso que eu disponibilizo isso. Nunca tinha feito, ficou excelente, os alunos adoraram. Mas depois do módulo 13, temos o módulo 14 de gestão de carteira, onde eu mostro, inclusive, que aquela ideia de botar X% num ativo, X% no outro, ou numa classe, ou na outra, não faz o menor sentido, porque a teoria de Markowitz vai mostrando isso e aí eu mostro como é que você divide as classes de ativos de forma mais eficiente para atingir a fronteira eficiente, que é a teoria do Markowitz, que ele ganhou um prêmio Nobel de economia em 1990 com essa teoria e tem planilha. E criei planilha para que os alunos consigam fazer a distribuição dos seus investimentos de acordo com a melhor distribuição possível. Tem também a super planilha do MIR, além de várias outras coisas, planilha do poder do aporte, porque o seu aporte faz diferença e vai exigir um retorno menor dos seus investimentos se você conseguir aumentar um pouquinho o seu aporte todos os meses. Tem planilha mostrando essas contas. Se você conseguir aumentar o seu aporte todos os anos, já muda pra caramba o retorno necessário, fica menor e facilita a sua vida. Já no módulo 15 a gente vai falar de imposto de renda, porque você precisa saber calcular o imposto de renda dos investimentos, embora seja muito simples, mas precisa saber fazer a sua declaração e eu ensino isso no módulo 15. Módulo 16 eu vou falar de investimentos no exterior e aí tem uma surpresa. Por quê? Porque tem um presente que é o módulo bônus de investimento no exterior feito pelo meu amigo Gizanin, que é um analista com mais de 15 anos de experiência dedicado ao mercado externo. Também vai ter um mini curso só sobre mercado americano, além de todas as minhas aulas sobre mercado externo com planilha para garimpar oportunidades no mercado americano e isso também está lá no módulo 16. Módulo 17 eu vou falar de criptomoedas, além de várias outras surpresas que teremos sobre criptomoedas. Módulo 18 são de tópicos especiais e no módulo de mercado externo tem carteira recomendada de ativos no exterior e no módulo de cripto também tem carteira recomendada de criptoativos. No módulo 18 de tópicos especiais falo de coisas que eu acho interessantes, inclusive sobre leilão de imóveis que é uma coisa que as pessoas me pedem bastante dá para alavancar o patrimônio dá para conseguir conquistar a tão sonhada a casa própria mas eu falo também de várias outras coisas como certificação no mercado financeiro e um monte de novidades sucessão patrimonial tem um monte de coisa aqui e umas outras surpresas que só quem entrar na mentoria vai descobrir tem umas outras surpresas guardadas e depois do módulo 19 e 20 eu falo de marketing digital e de produção audiovisual porque eu acredito que todos os meus alunos têm uma base de conhecimento tão grande tão sólida que eles vão poder e eu gostaria muito que eles propagassem a educação financeira porque assim a gente vai mudar a realidade do Brasil por isso que eu ensino como eles se comportam nas redes sociais como eles conseguem monetizar esse conhecimento através das redes sociais como eles conseguem produzir conteúdo tem aulas especiais com convidados e um monte de coisas para que os alunos consigam colocar em prática tudo que eu ensinei mas praticando junto com o público ajudando a disseminar a educação financeira porque assim a gente vai mudar a realidade do país então a mentoria ela é mais do que provocar a sua independência financeira é provocar a sua independência de escolhas de atitudes e que assim a gente consiga mudar a sociedade é o que eu gosto é o que eu procuro prover através da mentoria e é o que eu peço que os meus alunos façam estar na família pertencer à família é muito mais do que apenas aprender sobre investimento é ser independente de múltiplas formas independente de escolhas com o seu patrimônio com o seu dinheiro aonde você quer trabalhar com quem você quer se relacionar porque de repente seu cônjuge não está muito legal não é aquele caminho mas você se torna independente através do conhecimento e de repente aquela relação nem é tão interessante assim pra você tudo isso é provocado pelo conhecimento essas reflexões são provocadas pelo conhecimento então fica aqui o meu convite pra que você participe da minha mentoria mira na independência essa aqui é a turma 4 e é a última turma com acesso vitalício a esse conteúdo o conteúdo está lá na Hotmart sempre que eu fizer uma turma nova eu atualizo o conteúdo e você continua tendo acesso a tudo isso e pra quem já foi meu aluno curso de investimento em bolsa de curso de fundo imobiliário pra quem foi aluno do curso do renda lá do clube FII vocês tem 50% de desconto sobre o preço a Black Friday então a mentoria está com desconto de Black Friday mas também tem 50% sobre esse preço pra quem é aluno vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo pra que você possa entrar no grupo do Telegram e tirar as suas dúvidas porque tem sim 50% de desconto pra quem é ex-aluno mas essa é a última turma que terá desconto pra ex-alunos porque eu entendo que dei todas as oportunidades e a partir do ano que vem eu vou fazer pra novas pessoas pessoas que nunca me viram nunca me conheceram mas não terão esse benefício do desconto os ex-alunos não terão esse benefício do desconto e o curso a partir do ano que vem não terá a partir da turma 5 não será mais de acesso vitalício então aproveita porque essa é a última oportunidade e mais ou menos os 85% das vagas já estão preenchidas tá então corre porque daqui a pouco acaba e aí você só vai ter oportunidade no ano que vem mas não com o benefício do acesso vitalício nem desconto pra ex-alunos tá tô te esperando lá na mentoria